Bom dia galerinha e vamos para mais um vídeo para o canal. Bora para o vídeo? Galerinha, olha como é que a criança dorme. Gente, a Agatha é meio doidinha. Olha aqui. A cama é de assim e ela dorme atravessada e com o pé para o chão. Olha gente, cobriu o rosto. Bom dia. Dá bom dia para a galerinha. Bom dia. Porque daí se não precisar não gostar, eles podem gostar muito da preferência. Ele vai aparecer outra cor do rosto. Eu sou minha morda. Chama ele. Vamos dar a cor do rosto dela? Não. Só vou com o preenchimento cabial. E a gente vai fazer uma teagem. E as injustiças. Ela vai aparecer uma malégua. Olha esse cabelo, gente. Tá bom dia. Todas elas, todas as pincelinhas, elas, todos os dias ficavam brincando, cantando, se flechando, ficavam gritando, chorando, por causa das mais. Aí quando elas ficavam com muita, muita emoção, aí elas ficavam chorando muito, mas muito, que tão. Todas as ajudinhas, nenhumas, ganharam. E sabe o que aconteceu de uma rola de a Manuela? Aí todos ficaram falando, ah, minha mãe, então a gente não ri. Agora, uma das ajudinhas falaram, agora eu quero ver quem a gente vai conseguir ganhar. Com certeza vai ser eu mesma, porque só eu que fico ganhar. Olha a pose da gatona pra comer. Olha só que close. Nem bisco, velho.